Abertura 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 Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo De sol e calor Eu fui para o clube Beber e cantar Bem ali Deitada na grama Tomando o sol Pequínio enrolado Igual caracol Eu vi uma linda Mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nadar Quase pouco Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nadar Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Que depois de tudo Quis me namorar